Pelo vitrô E por detrás de uma cortina transparente Sob a luz fosflorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste roupa íntima elegante Com seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva sob a cama lentamente E desprecebidamente Ela faz cenas de amor No desespero de uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita No meu quarto de mansão Ela contempla o seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto abrasador Eu delirando Eu delirando Um vidro quase fechado Um calor desesperado Quase morrendo de amor Descratamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar E se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que preciso Você é bem perto Você é bem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembranças Sua voz Com vocês O mais amado do Brasil Amado Batista Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que preciso Vem que preciso Você é bem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembranças Trazem saudade A solidão Traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença Alivia Tudo é bonito Entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso, Zé Cabelo Pra tocar no paledão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Segura Não sei se esse olhar É minha liberdade